AAAAAA 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 O que? AAAAAA ALEGENTA ALEGENTA AQUI ALEGENTA AQUI A는 Se não precisar, se sentar, reforçar E se contigo, olha a grandeza de mim Mas até você me aceitar, eu posso ser Nem subido, mas o que aconteceu O que faz eu me conter? Se quiser saber, eu sei Tudo e vitória, era só me cantar Eu sei, foi a liberadora Eu sei, foi o que eu vou definir Eu vou mar, só que eu correlation Se não sei o que ela, se vou te ralhar Eu posso dançar, eu tenho um desvário Que na vez eu vou mar, sequer te ormai Que eu vi só, me aconchou a car E se não precisar, eu sou o que está Peguei, se contigo, olha a grandeza de mim Eu acho que o homem que enfou Eu acho que o homem que enfou Eu acho que o homem que enfou Música O 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 OU OU PAB! OU OU PAB! Mas eu não entendo nada Não aceita Se interessem Me perda por cima A sua moda é minha minha Não me honra OU OU PAB! OU OU PAB! OU OU PAB! Hiiie! Quem caraca de Positiva Faz barulho! OU OU PAB! E se não tiver E pra ter r Agora se vai soar Precisa crer E se derrubando a gente da frente A gente vai pra frente, a gente vai pra frente Sober o cima do sombra, a gente vai se ver A gente vai, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Maravilha!